Pra vocês, a gente já entendeu que o Dia das Mães é essa semana, o Dia das Mães tá chegando. Você já garantiu o presentão da sua mamãe? Já? Ainda não? Vou organizar a sua vida aqui na Casa Tudo, que selecionou vários produtos com aquele descontinho especial que só a loja que mais vende barato, não é não? Quem vende mais barato o ano todo consegue fazer pra gente. Dia das Mães está chegando! E o presente da sua manhinha tá aqui no Casa Tudo. Na loja e no site, uma seleção de produtos incríveis com descontos imperdíveis. Tudo em 10 vezes, sem juros. Ó, minha gente, vim conferir, preste atenção. Conjunto de panelas, eboni, rubi, 5 peças, antiaderente, limpa mais fácil, não gruda, ó que maravilha. Era R$ 229,90, está por R$ 189,90. Faqueiro de R$ 29,90 por R$ 24,90. Tá, tem também conjunto porta-mantimento, era R$ 149,90 por R$ 119,90. Olha essa garrafa térmica, que coisa linda! Era R$ 89,90 e agora por R$ 79,90. Taça de gin, duas peças, de R$ 79,90 por R$ 59,90. Essa lixeira retrô aqui era R$ 114,90 e agora por R$ 99,90. Olha só, esse conjunto de bolo Brinox era R$ 39,90 e agora R$ 29,90. Então, receber gente em casa, com tudo organizado, tudo muito lindo, né? Bandeja Tramontina, de R$ 24,90 por R$ 19,90. Tá, xícaras para chá com pires, Juliette, de R$ 18,90 por R$ 14,90 e a Baden, de R$ 16,90 por R$ 14,90. E aquele travesseiro para ter aquela noite de som bem tranquila, aqui no Casa Tudo você encontra esse fofurão aqui, Santista, de R$ 25,90 por R$ 19,90. O presente da sua mãe tá aqui no Casa Tudo e o melhor, tudo em 10 vezes, sem juros. Sua mãe a merece, né? Então aproveite nas lojas ou no site casatudo.com.br. Então, sofrida a sua mãe com o presente Casa Tudo. Vou para o intervalo.